Faltam poucos dias para a Páscoa e a procura para garantir um pescado fresquinho já começou. Thais Aureliano foi conferir as opções, vamos ver agora aqui. Semana Santa pede peixe nas refeições, seja por motivo religioso ou cultural, pescado é o preferido até o domingo de Páscoa. E para atender a demanda, os comerciantes se organizam com antecedência. Nós nos preparamos o ano inteiro para que nesse período não falte peixe para ninguém. Como é essa preparação? É de separar, de congelar, de pescar em outros lugares? Isso, a gente faz estoque daquilo que a gente pode fazer. Na verdade, nós não somos apenas pescadores, nós não somos apenas vendedores de peixe, nós somos prestadores de serviço. Nós nos preparamos para prestar um serviço bom à população que nos procura nos procura o ano inteiro. Aos poucos, o Meca tem ganhado espaço no gosto do freguês. A procura pelo Meca é porque o Meca é um peixe de poxa grande, bonita e não tem espinha. Aí ele serve também para churrasco, para fritura, para cozido, ou seja, ele é conhecido como a picanha no mar. E aí dá sabor também, ajuda a dar sabor, né? Sem espinha é só o filé para dar esse sabor. É, porque muita gente também come pela beleza do peixe, né? Como ele é um peixe muito bonito, aí agrega tudo, a beleza. E como ele não tem espinha, né? E serve para tudo, aí o sabor multiplica. Mas não é só de peixe que o cardápio da Semana Santa é feito. Tem camarão e lagosta também. E o cliente leva para casa do jeito que quiser, com ou sem casca. A gente vai ter o camarão. O camarão, olha aqui, camarão extra GG. A gente pesa um quilo, faz o filé na hora para o cliente. E o melhor de tudo, a gente tira a biceira gratuito. Além do camarão, vamos ter tudo para o sapato também, né? Carne de caranguejo, siri, aratu, ostra. Vamos ter também as queridinhas, ó, lagosta. Vamos ter aquela patolinha de caranguejo. Caranguejo também precozido. E vamos ter uma variedade muito grande também de filé de camarão. De cada quilo que a gente pesa, a gente faz o filé e fica meio. Aí são dois quilos com casca para ficar onde o filé. Faz o filé, tira a víscera, embala a vaca. Para facilitar, os comerciantes de peixes e frutos do mar trabalham com entrega. Já evita ter que sair ainda no domingo à procura do alimento. Tem que ligar, né? Fazer seus pedidos que você vai receber na comunidade da sua casa. Procuramos nossos clientes também antes para poder fazer as entregas com antecedência, né? E as que tiverem também que não compraram ainda, é bom comparecer antes da sexta-feira, porque aí vai ser menos tumulto, né? Então, quem não quiser vir para cá, vocês também deixam peixe? Entregamos sim, vamos entregar. Nós temos uma pessoa aqui que a pessoa pede o que quer e a gente prepara e manda deixar. Mas o professor Rufino já garantiu dele de forma presencial. Bem-humorado, elogia a qualidade da mercadoria que os que deixaram para a última hora não vão ter. Foi um sempre, muito bom, sempre compro aqui e recomendo para todas as pessoas. Você que veio de última hora, eu sinto muito, mas o seu peixe, quem levou, fui eu. Bem, bacana, né? Que legal. O peixe é bom demais.